Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu me chamo Marcia Daniela e hoje eu convido você a acompanhar o vídeo de rotina de dona de casa. Hoje o vídeo vai ser de faxina, hoje é sábado, é o dia que eu faço a faxina mais pesada aqui em casa, que eu troco a roupa de cama, que eu troco as capinhas das almofadas, faço um pano bem passadinho na casa, lavo o banheiro, limpo os móveis. Então hoje é o dia que eu faço aquela faxina mais pesada e durante a semana eu só mantenho a casa em ordem. Inclusive eu já deixei aí no canal um cronograma de limpeza para que você consiga deixar a sua casa limpa sem muito esforço. Então se você ainda não assistiu, vai lá assistir que vale muito a pena. E eu convido você a ficar comigo, a deixar o seu joinha e bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já dei uma boa organizada aqui no quarto. Como vocês sabem, eu gosto de começar pela organização e limpeza dos móveis e por último eu passo o pano no chão. Normalmente eu faço isso em todos os vídeos aqui no canal. Troquei a roupa de cama, eu estou usando esse conjuntinho, né, esse kit na verdade, de cama posta. Eu comprei na Shopee, achei ele bem bonito. Aqui a única coisa que não acompanha é essa almofadinha de nó e também ele vem sem o lençol. Então, o cobra eleito aqui, ele é dupla face, foi um dos motivos que eu escolhi ele, porque eu posso estar combinando com outras fronhas, com outras capinhas da almofada, fazendo outras combinações. Então, eu optei em comprar dupla face e de agora em diante eu quero estar comprando, né, maioria das vezes dupla face, assim eu posso fazer mais combinações. Já tirei o pó dos armadinhos e atrás de mim tem um guarda-roupa, eu também já tirei o pó dele, limpei, dei uma organizadinha. Então, aqui o quarto já está ok. Lembrando que quem quiser estar adquirindo esse kit ou capinhas da almofadas, enfim, tudo que eu tenho aqui em casa, que eu comprei na Shopee, que eu mostro pra vocês, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, você clica ali e você pode estar vendo, né, os preços, tudo que eu já comprei. Normalmente, vocês já vê aqui nos meus vídeos as capinhas, né, tem coisas pra cozinha, pro banheiro, tem de tudo um pouquinho nessa lojinha aí pra vocês verem. E se vocês quiserem, né, estar adquirindo, vão estar também me ajudando de alguma forma. Já concluí aqui o quarto, agora eu vou continuar com a organização e limpeza dos móveis e eu vou lá pra sala. Can we work it out? Only time will tell It's gonna take a lot Cause we've been through hell I can't be without you I've tried and I've failed So can we work it out? Only time will tell Why do you, why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something Still I try to connect with you through your eyes Your eyes What is on your mind? I think it's time to speak I have crossed the line But no, not just me I'm feeling something I'm feeling something That goes beyond us 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 Can we work it out? Only time will tell It's gonna take a lot Cause we've been through hell I can't be without you I've tried and I've failed So can we work it out? Yeah Only time will tell I still want all of you And I know all your colors And I guess cause of that I can't think of no others Yeah I need you to be without you I'm lost I'm lost Yeah What is on your mind? I think it's time to speak I have crossed the line But no, not just me I'm feeling something That goes beyond us 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 Can we work it out? Only time will tell It's gonna take a lot Cause we've been through hell I can't be without you I've tried and I've failed So can we work it out? I wanna hear you say That you only want me That you only want me Some kind of magic You came into my life And with that bad head You gave me falling twice Yeah, you're an angel And always on my mind I wanna love you like I do On my own Yeah, this is what it's about When it's just you and I In the stars in the sky In the heart of a murder There's so much better If I could live all my life Tonight When I went on the road I wouldn't die Cause there's nothing I wanna know I wanna stay by your side Yeah, I'm never gonna let you go Tell me Tell me I'm the one you think You know I wanna be Say That you only want me That you only want me Don't need to tell you You see it in my eyes I wanna travel Let's drive into the sunrise Where your heart is Is where I wanna lie Just wanna love you Like I do on my own Yeah, this is what it's about When it's just you and I In the stars in the sky In the heart of a murder There's so much better If we're gone If I could live all my life Tonight When I went on the road I wouldn't die Cause there's nothing I want more I wanna stay by your side Yeah, I'm never gonna let you go Tell me I'm the one you think You know I wanna hear you say That you only want me That you only want me That you only want me Terminei de lavar o banheiro Ficou bem limpinho Já coloquei um tapete Bem bonito Uma toalhinha de rosto Limpinha Hoje eu lavei com detergente E água sanitária Lavei o box Esfreguei bem Lavei as prateleiras de vidro Eu gosto bastante das de vidro Porque eu posso lavar Ali é de expor sabonete A saboneteira também é de vidro Aqui é de papel higiênico também Eu acho que fica bem bonito no banheiro Ainda falta terminar de secar bem o chão Mas daqui a pouquinho já tá seco O box também tem algumas gotinhas de água Limpei o armário Aqui a bancada Deixei ele bem limpinho E tá super cheiroso Porque eu borifei um cheirinho também Que eu gosto muito da minha casa Bem perfumada Então agora eu já concluí A limpeza dos móveis A organização da casa E já lavei o banheiro Agora só falta eu passar pano Na casa toda Você as pu摺аете Você as puxas Você as puxas Você as puxas Você a puxas Você é o banheiro Eu estou butcher No momento Não significa Eu não precisáui Eu Tchau. Tchau. Terminei a faxina de hoje, aqui a máquina está secando roupas, hoje está garoando aqui, está chovendo, então não deu para mim colocar a roupa para fora, eu acabei ligando a secadora. A lavanderia está em ordem, aqui a cozinha eu não fiz a faxina ainda, eu vou fazer depois que eu fizer o almoço, mas eu não vou mostrar para vocês nesse vídeo, e sim eu vou gravar um vídeo curtinho, aqueles shorts para estar postando aí no canal também da limpeza da cozinha. Então essa semana sai aí também o vídeo da limpeza da cozinha. Olha como que fica o piso, eu passo pano aqui em casa praticamente duas, três vezes na semana, e nos outros dias eu uso o robô e o meu piso fica sempre bem limpinho. Coloquei esse tapete, ele é rosa, bem bonitinho, até está com a pontinha erguida aqui, pronto, já baixou, ele é bem bonito. O resto da casa também está em ordem, eu acendi a vela, eu deixo acesa por uns 20 minutinhos e depois apago, para estar perfumando a minha casa. Aqui a mesa está em ordem, lá no cantinho tem na tomada aquele cheirinho que é muito bom, deixa a casa super perfumada e você pode estar deixando até de um dia para o outro, não tem problema nenhum, ele não super aquece, pode deixar ali, vai deixar a sua casa perfumada. E olha só o piso como que está, não tem as banquetas, aqui o painel também está limpinho, troquei as capinhas hoje das almofadas, troquei a manta, tenho que lavar esse tapete, mas eu quero esperar o tempo dar uma melhorada, né, sair um solzinho para mim lavar esse tapete. Aqui o banheiro eu já mostrei para vocês, mas vou mostrar novamente, ele já secou, olha só, está limpinho, esse quarto hoje eu não mostrei, mas também dei aquela organizada nele, está limpinho, esse é bem rapidinho para fazer a limpeza, quer dizer, mais passar o pano e tirar o pó, é o que menos me dá trabalho aqui em casa. E o nosso quarto também, olha só o resultado, a caminha posta da semana, acendi as velas, é, para deixar o meu quarto bem perfumado. E eu gostei bastante desse kit aqui, achei que deixou a minha cama bem bonita, o meu quarto combinou com ele, olha só. E esse é o resultado da faxina de hoje. Passando para finalizar, espero que tenham gostado, não esquece de deixar um joinha para me ajudar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.